Pois é meus amigos, hoje em dia tá muito difícil de conseguir uma placa de vídeo boa e barata Uma placa de vídeo boa que não seja tão cara, que você consiga comprar um Celta, por exemplo Mas é o seguinte manos, eu trouxe hoje aqui a nossa 1050Ti GTX 1050Ti pra ver o poder dela No vídeo passado eu trouxe a nossa RX 550, a gente viu o poder dela, é muito boa, dá pra você usar E dessa vez eu trouxe a RX 550, afinal são as placas do momento, são as placas que tá todo mundo comprando Por ser a baratinha, a custo-benefício, a placa top do mercado de hoje em dia Fala gamers aqui, quem fala é o Lukitas da Equipe TJ Gaming E manos, realmente, não tá fácil você comprar uma placa de vídeo hoje em dia E hoje eu trouxe a nossa GTX 1050Ti, afinal são as placas que estão mais saindo, são as placas que estão sendo mais procuradas Porque é o seguinte manos, não tá fácil você comprar uma placa de vídeo mais tipo 1650, 1660 Super, 2060 Mano, essa já tá fora de cogitação, porque os preços vocês estão tão ligados Mas bom galera, a questão é a seguinte, eu queria ver se essa GTX 1050 aqui tem um desempenho bem legal Mano, eu nunca tinha visto essa marca Colorful, na verdade lá na gringa tem muito dela Mas aqui no Brasil é bem difícil de você ver E eu vou trazer logo logo um vídeo sobre essa marca, porque é uma placa de vídeo muito boa Tem sim um preço bem competitivo e é muito da hora Mas galera, a GTX 1050Ti hoje em dia sim, é uma das placas que a galera tá mais procurando pra rodar todos os games Fazer renda de vídeo, enfim Toda aquela coisa que vocês já estão sabendo, né Mas é o seguinte manos, qual é o desempenho dessa placa de vídeo aqui? Qual é os jogos que eu consigo rodar com ela? E qual é a qualidade? E mano, se ela vai me atender, sabe? E bom galera, eu diria que é uma placa de vídeo muito boa Afinal, é uma das que hoje em dia, como eu disse, tá mais sendo Vocês estão cansados, eu já falei isso aqui umas 20 vezes Mas é assim galera, eu recomendo sim esse carinha aqui Porque é o seguinte, eu fui rodar Fortnite Esses jogos mais leves assim, de certa forma Você roda muito bem cara, você roda ali no Full HD, no médio, né Com essa placa de vídeo aqui Eu testei no 9400F com 16GB de RAM E mano, me surpreende muito com essa placa de vídeo aqui, beleza? Porque é o seguinte cara, você tem um desempenho muito bom nos games Você tem gráfico, você tem 4GB de RAM O que é muito bom, porque hoje em dia, mano No mínimo, no mínimo, no mínimo mesmo Você tem que ter 4GB de VRAM, beleza? Cara, se você for jogar COD, eu recomendo você ter muito mais de 4, né Tipo, se você conseguir, tem uma placa de vídeo Mas estamos falando aqui de uma placa de 4GB E eu testei no COD E mano, assim, tudo no mínimo em HD Eu consegui tirar ali um proveito de uns 80, 80 FPS Mano, é um jogo jogável? É, mas se você quer um pouquinho mais de gráficos, mano Eu acho que, assim, essa placa de vídeo tem um desempenho bom Mas para esses jogos mais pesados, assim COD não é um jogo tão otimizado quanto um GTA V, por exemplo O GTA V é um jogo bem pesado também Só que se você pegar uma placa de vídeo dessa Mano, o jogo roda mais de cento e poucos FPS Tá ligado? Tipo, em Full HD Enfim, é uma placa de vídeo que dá pra você tirar um bom proveito Porque é muito forte E é mais forte, sim, que a RX 550, beleza? Só que, como eu disse, mano O preço delas deixa um pouco a desejar hoje em dia Mas, assim, se você tá procurando uma placa de vídeo que entregue um bom desempenho A RX 550 entrega um bom desempenho Mas a 1050 Ti acaba sendo, sim, bem superior Agora, se você falar assim Lucas, eu vou jogar Free Fire Eu devo escolher a 1050 Ti? Mano, eu vou falar que não Porque não muda, tá ligado? Se você tiver uma Vega 8, tá ligado? Mano, a Vega 8, por isso só, já roda o Free Fire muito bem Agora, se você jogar a Valorant Esses joguinhos que é mais CPU Bound, né? Que a gente diz Que não precisam muito de uma placa de vídeo Você não tá jogando profissionalmente Vai de RX 550, mano Pode ir tranquilo Ou então vai com uma Vega 8 Você que não quer ter muito gato por enquanto Mas agora você quer jogar um pouco Começar a jogar um profissionalmente Ter um pouco mais de FPS Fazer umas lives Fazer umas streams, né? 8, até gravar a tela mesmo Eu até que indico, sim, a GTX 1050 Ti Porque é o seguinte, galera Você tá jogando Aí você fala assim Putz, mano, eu quero começar a streamar Eu vi meu amigo tá streamando Vi o meu streamer favorito Vi aqui o Luquitas lá Tá fazendo uns vídeos dele Achei mó da hora E eu quero começar a fazer isso também E bom, galera Tem uma dica que eu acho muito importante É vocês levarem em consideração O seu PC inteiro tem que tá Meio que preparado, beleza? O seu Windows tem que tá limpo Pra ter um maior desempenho O seu jogo tem que tá otimizado O seu workflow, né? Em geral Tem que tá bem legal Pra stream, galera Eu indico muito Você ter pelo menos No mínimo Um i5 na 9ª geração Um Ryzen 5, por exemplo E 16GB de RAM Pra acompanhar a placa de vídeo E assim, mano A 1050 Ti É uma placa de entrada Pra você começar a fazer esse tipo de coisa Em jogos mais médios, beleza? Quer dizer, jogos mais leves, mano Vai dar tranquilamente Pra você fazer stream Dá pra você fazer esse tipo de stream Só que assim Você não vai conseguir fazer algo Tão extraordinário Tipo Abrir dois jogos ao mesmo tempo Esse tipo de coisa Que streamer realmente gigantão faz, sabe? Então Pra você que tá começando, mano Pode ficar tranquilo Que dá pra você começar a fazer stream sim Jogos mais leves, por exemplo Aí dá pra você jogar bem tranquilo Com FPS mais alto Enfim É uma placa muito boa Pra você começar A fazer esse tipo de coisa Esse tipo de trabalho E eu acredito Muitos vídeos aqui Pra vocês no YouTube Eu tava usando o Premiere Pro Pra fazer esse tipo de edição E bom, galera Eu não senti nenhum tipo de dificuldade Na hora de fazer edição Na timeline Então assim Eu mexo bastante com a parte de sonora Com parte de efeito Isso Normalmente em placas mais básicas Por exemplo Na RX 550 Eu senti sim uma diferença, tá? No vídeo passado Eu falei que eu não senti diferença Porque eu ainda não tinha testado Com a 1050 Ti Então Eu ia ter uns dois vídeos Nesse carinha aqui Tava tranquilo Só na comida Na hora de renderizar Tava demorando um pouquinho mais Porque é normal Enfim Ele vai utilizar um pouco Da placa de vídeo também Pra fazer essa renderização E na 1050 Ti Eu senti que sim, mano Isso foi um pouquinho mais rápido, sabe? Tipo Você clicava O negócio respondia Um pouquinho mais rápido Do que a RX 550 Sabe? Então assim Esse pouquinho faz a diferença, tá ligado? Então na hora de renderizar, mano Eu senti que foi bem mais rápido Do que a nossa 550 Eu acho que é o padrão, mano Tipo assim Porque o uso tá bem tranquilo, sabe? Não é nada extraordinário Também não é Tipo Assim que renderiza Mas também não fica Lerdeando Fica carregando, carregando Enfim Deu pra me divertir muito bem Eu curti Consegui fazer as coisas E pra você que quer fazer Algum tipo de gravação Fazer aqueles seus highlights De Fortnite Dá pra você fazer isso aí, mano Dá pra você gravar Só que Se você joga no modo desempenho Por exemplo Essa placa aqui, mano Bate muito bem Não é tão recomendado Pra você que quer fazer highlights Até porque não vai ficar Uma qualidade muito legal Então Eu diria Grava aí pelo menos No médio, tá ligado? Porque você vai perder Sei lá De uns 10 a 15 fps No máximo, tá ligado? Então vai ter um desempenho Muito legal Você vai conseguir jogar Vai conseguir fazer As suas gravações Seus highlights E vai ficar muito legal Pra você jogar Mas é isso, galera Eu acho que essa placa sim Compensa É uma placa de vídeo Muito legal Eu acho que eu levaria Com certeza Em relação a RX 550 Eu já fiz um vídeo Comparação da 550 E da nossa 1050 Ti Link nos cards Se você quiser entender Um pouco mais Do que tá acontecendo No mundo Em relação As placas de vídeos Em geral, mano Fica tranquilo Que eu vou fazer um vídeo Logo logo Explicando aí mais Pra vocês Então, galera Muito obrigado Você que assistiu até aqui E se você curtiu, mano Já deixa o seu like Compartilha E se inscreve, mano Se inscrever é muito importante Porque se você não tá ligado 90% dos nossos viewers aqui Não são inscritos Senão, tipo, mano Você que tá assistindo Eu tenho certeza Que você também não é inscrito Quer dizer 90% de certeza Que você não é inscrito Fechou? Então, galera Muito obrigado Até a próxima E falou Tchau